Vitor Caetano, Wada Paluzzi, Vocal T2. Estou estressado, hein? Só mais um aqui nesse box. Vou treinar a fila. Dois quilos. Dois quilos. Cinco. Dez. 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 Tchau, tchau. Pode soltar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, mano. Segura a investidura. Vivi, passa aqui, não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puxa aí, puxa aí, durou? Vai, vai, vai. Segura. Só mais um, papai, só mais um. Mais um, hein? Vai, 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 vai. Segura. Segura, hein? Segura aí, vamos. Segura. Mais um, mais um, dá mais um. Só tem que ver esse que deu pano dela, né? Só tem que ver esse que deu pano dela, né? Só tem que ver esse que deu pano dela, né? Obrigado, cara.